A gente está com a Gisele Matos, coordenadora de trade marketing da DPA Nestlé. Ela vai fazer alguns comentários sobre a palestra do Oscar aqui na convenção. Olá pessoal, muito bom dizer que nós tivemos uma convenção maravilhosa. O todo time estava super emocionado, super motivado. E para encerrar o dia nós tivemos a palestra do Oscar Schmidt. E nós esperávamos que fosse muito boa, mas ela foi excelente. Ela só perdeu com todos nós. Foi emocionante, ela continuou, ela continuou. Porque ele é um líder mundial. Ele é um encarço do Oscar Schmidt para todos nós. E todo o time precisa de exemplos como ele. E exemplos de vida. Que ele passou toda uma carreira de mais de 40 anos de vida, de trabalho, de palestra, de jogos. De muito sucesso, mas também dos fracassos. E a gente vive um momento onde a gente está passando por tanta dificuldade na empresa. Por isso que temos de morte. E a gente precisa de motivação. E eu tenho certeza que todo time da DPA saiu daqui motivado. Não só por todo o que eu fiz na instituição, mas pela chave de ouro do Oscar. E nos empregou a encerrar a nossa intervenção. Obrigada. 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 Obrigada.